Fala com a gente, calma, eu sou a Nath e eu sou a Isa. E quem é essa pessoa ainda do nosso lado? Ela é minha tia, Camila. Foi uma carinha familiar aqui no canal, a gente já fez um vídeo com ela muito legal, a gente vai colocar aqui nos cards pra vocês, que foi um nome que é em Fans React, né, de grupos antigos, de MVs antigos. Exato. Ela vai saber se eu gostei, tá lá. O que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje nós vamos mostrar pra ela alguns grupos, só que a gente vai fazer um joguinho, que é tipo assim, a gente vai mostrar a foto de um integrante do grupo, ela vai olhar, vai analisar bastante, e aí a gente vai tirar a foto e vai colocar uma foto do grupo inteiro. E ela vai ter que achar a pessoa que a gente mostrou na foto. Os caras mudam de cor de cabelo. Mas cara, a gente pegou fotos que eles não estão parecidos na outra, no grupo todo, a gente não vai zoar com vocês. Ah, tá. A gente tentou ser muito legal, justa. Justa. Assim, não pegou uma coisa muito fácil, mas também não é uma coisa impossível também não. Não. Não é tipo assim, é porque que acontece, o cara tá com cabelo rosa hoje, no grupo. Aí amanhã, quem tá com cabelo rosa é o outro cara. É, 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 é foda. Mas vai dar bom, a gente acredita que sim. A gente vai começar mostrando pra ela o grupo Twice. Twice é um grupo muito famoso, elas são, tipo, das grandes girl groups da atualidade. Tem membros japonesas, tem membros coreanas, elas fazem muito, você é uma mistura. Ei, gata. Ei, filha, vem aqui. E a gente vai mostrar pra vocês a integrante, pra você a integrante sana. Oi. Você pode avaliar a carinha dela. Avalia a carinha dela. Take your time. Nariz, né, o olho. Oh, Jesus. Ela é bonita. Ela é linda. Como é que ela chama? Sana. 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 Não, já vi já. Já viu? Pegou a carinha, pegou a carinha. Ó, é assim, né? Pegou a carinha? Eu acho que eu peguei, né? Sim. Bom, agora nós vamos pegar ela no grupo todo pra tu. Tá? Ih, rapaz. Agora. Mas precisava ter tanta mulher assim? São nove. É, o grupo são nove. Entendeu? Vamos lá. Pior que elas nem são tão parecidas. Pior de ordem. Que bem. A gente poderia ter feito coisa pior contigo. Não, elas nem são tão parecidas, mas eu acho. Nossa, eu tô em dúvida. Pode ser pro seu top 3. A gente fala pelo menos se elas estão entre elas. Mas a gente fala isso. A gente não vai ser sacanada. Tá. Essa aqui, essa aqui e essa aqui. Boas notícias. Ela tá entre as três sim. Que bom. Que bom. Ah, mas aí agora. De vez em quando você tá fazendo biquinho. Você opta por aquela que você lembra, porque você pensa mais que parece. Pensa tipo assim, nariz. É. Formado do rosto. Ai, gente. Sacanagem. Vou falar duas. Tá. Elimina mais uma. Elimina mais uma. Eu elimina a gente que tá fazendo biquinho. Tá. Agora a gente não pode falar, porque se a gente não pode falar, Senão fica muito fácil. Ou fica muito fácil porque você foi eliminada. Ou fica muito fácil porque tá entre as últimas duas. Então... Ih, gente. Ah, nem bate o martelo. Não pensa muito, não. Olha pra onde fala. Não quero errar. Entendeu? Eu quero que vocês... Pô, foi um vídeo que eu acertei tempo. Eu não sou extinto. Não, meu extinto é muito ruim. Meu extinto é muito ruim. Não acho, porque você já pegou as... Ou das três, você já matou. Já matou. Tá. Ah, então eu vou falar com essa aqui. Tá bom. Verde de final. Verde de final. Vou falar com essa aí. Errou! Bom, agora nós vamos te mostrar um boygirl. Você não vai falar se acertei, não? Só no final. Só no final. What? Nós vamos agora de... Um... Ex... O... Que é um dos minutos que você reagiu. Tá. Lindo os meninos. Maravilhoso. Vamos mostrar... Nós vamos te mostrar o líder surrou. Analisa bem o... É um olhinho. Ele tem um rostinho. Ele passa o delineador? Passam nele, né? Pra gente, provavelmente. É, não. Assim, ele tá de delineador no olho? Sim. Não, é, da... Então, por isso que eu tô falando... Por isso que eu tô achando sacana. Mas esse meu só de delineador menina é... Uai! Mas na verdade, o meu foco não é uma que a gente quer que você... Não, nós pegamos o nariz, a boca. Uma foto que dê pra você ver realmente quem é, de quem se trata, né? Ahm. Que é uma foto que tá mostrando um ângulo. É, sobrancelha também, pra homem, né? Isso. Falando de diferença. Esse teu rostinho pequenininho. Sim. Orelhinho assim, pequenininho. Delicado, né? Narizinho bonitinho, filadinho. E a sobrancelha é grossa. Bonito. Ele é lindo. Bonitinho. Ele é lindo. Não, gente. Vocês estão de sacanagem com a minha pessoa. Você consegue. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Acho que a gente vai conseguir isso. Gente, aí... Lembra do olhinho, lembra do nariz. Mas lembra do nariz. Essa foto é antes daquela. Essa é mais velha. Não sei, cara. Eu acho que não sei. Ah, também essas datas eu não vou saber te dar, não. Pensa, igual falou. Você falou o quê? Sobrancelha grossa. Você lembra do desenho da sobrancelha? Não é esse, não é esse. Sim. Não é esse. Nossa, é muita gente. Sobrou muito ainda. Eu tô em dúvida em dois. Quais são os dois? Você falou que ele é o líder, né? É. Não, mas ele é seu do meio. Mas não acordei nada. Tem, não? Tem, não. Ele não tem padrão de tirar foto, não? Não, não. Então bate o martelo. Tá. Eu tô em dúvida desses dois, mas vou ficar com esse aqui. Tá o quê? Tá sentado na cabecinha. É. Tá sentado no colo. É. Tá sentado no colo. Beleza. Perfeito. Errou! Muito bonitinho ele. Não tem dúvida. Maravilhoso. Todo mundo acha também. No caso agora vamos passar Girls Generation, que também foi o que você viu do Gigi. Gigi, Gigi, Gigi. Gostei, gostei. Ela chama Yuri. Yuri, igual o nome, nome. Não, gente, mas pelo amor de Deus, o povo é tudo bonito, Cruz Credo. Eles são bonitos com força, né? Da raiva. Da raiva, da rança e da pavor. Bonita dela, gostei dela. Linda. Dá uma olhada no nariz, na boca, o olho amendoado. Quando eu digo olho amendoado, não é a cor, é o olho tipo abalada. Tá vendo? O olho dela é meio meia lua que puxa pra cima, bem bonitinho. Nossa, de cara eu achei que era uma, mas vendo tudo assim... Quem que você acha que era? Essa aqui. Eu vou te deixar, vou te falar que você acertou. Acertei isso? Acertei isso. Mentira. Acertou? Miserável. Foi de cara. Foi de cara por causa da sua... Por causa que você foi foda. É, eu não ia abrir uma foto, cara. Parabéns. Por que você foi foda, eu vou falar, não. Foi de cara. Eu não tenho certeza que eu acertei. Galera, se você já estiver gostando do sofrimento dela, já deixa seu like, por favor. A gente precisa saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Agora nós vamos ao grande final, que é a vai ser a etapa que é mais difícil. Isso, puta merda. Nós vamos te mostrar esse menino, o nome dele é Win Win. O nome é artístico, né? Ele é chinês. E ele faz parte de um grupo chamado NCT. O conceito do grupo é o seguinte, é um grupo infinito. Tipo assim, sempre vão estar entrando novos integrantes. Até então... O grupo não acaba? Não. Ah... Até então tem 21 membros. E esses 21 membros são divididos em 4 subunidades. Tem integrantes que estão em mais de uma subunidade, que é o caso do Win Win. Ele está em 3, de 4. De 4. Ou seja, a gente vai te mostrar as fotos das 4 subunidades. Você sabe que ele não vai estar em uma foto. Então você tem dois trabalhos pra gente. Você vai olhar e vai falar, ele tá aqui? Se ele estiver aqui, você vai ter que achar ele. Se você falar, ele não tá aqui? Aí a gente pulou pra outra. Só que tem uma pegadinha. Nós vamos literalmente mostrar 4 fotos com 4 subunidades diferentes, lembrando que Win Win estaria em 3. A partir do momento, vamos supor que ele não tá nessa aqui. Você tem que achar ele nas outras. Ou seja, se você errar ou não, vai ser seu. Eu vou errar duas vezes. Exato. Eu vou até te dar umas dicas. Olha, ele é um menino que tem a cara bem fininha. Tá vendo? Ele não tem... Ele não é mais comprido. O rosto dele é comprido. A boca dele é carnudinha. O nariz dele também é carnudinha. O narizinho dele é bem afiladinho. Orelhinho pequenininha. Orelha dele é pequenininha. O olhinho dele é bem rasgadinho aqui nos cantos. Não é um olho muito grande. Pra mim, sabe o que vai ser o diferencial dele, na minha opinião, pra eu te ajudar? O rosto dele é muito fino. Ele tem um rostinho comprido e fino. Tá. Eu tenho que falar qual que é ou se você tá aí? Primeiro você responde. Primeiro você responde. Você acha que ele tá aí? Você acha que ele tá nessa foto? Ai, gente, eu tinha que ver as quatro fotos antes de falar que ele tá, né? Mas eu acho que ele tá. Beleza. Tá. Eu tô indo vir em dois. Pode falar qual que são os dois. Quais são os dois? Esse aqui e esse aqui. Esse aqui e esse? São os dois rostos mais finitos. Tem que poder falar dos rostos mais fininhos. Eu acho que é esse aqui. Tá ok. Batido no cabelinho. Cabelinho. Sim. Tá ok. Errou! Agora nós vamos te mostrar uma subunidade que chama NCT U. Aí a sua primeira lição é... Se ele tá aí. Ai, tô na dúvida. Não, nossa, véi. Não, ele não tá aí, então. Ele não tá? Não tá. Não tá aí. Tá ok, batido no martelo. Errou! Nós vamos agora te mostrar um que chama NCT Dream. Ai, que bonitinho que eu sou nessa foto. Gostei dessa foto. Os dreams são os kids, os babies da nossa vida. É. Que bonitinho. Eu acho que ele não tá aqui. Eu acho que eu errei. Mas se ele... Se ele se deram pra ter que chutar, ele já que ele tá aqui, nesse daqui. Do canto. Do canto. Agora nós vamos te mostrar... Eu acho que eu errei. Acertou, miserável. Agora nós vamos te mostrar a última. Wave. V, que é a quarta subunidade que nós temos pra tu hoje. Esse aqui. Esse aqui. É. Esse aqui. Ok. Acertou, miserável. Batido no martelo. Errei tudo. Tenho certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro foi twice. Vamos, primeiro twice. Nós te mostramos essa integrante. Você marcou. Linda ela. Sim. Sana. Maravilhoso. E você foi nas três sinalistas. Sana estava entre elas. Ah, ela do vidinho. Você eliminou essa e marcou essa. Eu fui. Mas na verdade, Sana é essa. É a do canto. Gente. É a do canto. Mas aí ela tá com tua carinha de neném. Mas olha, se a gente colocar um side by side pra você, você vai ver que é a mesma menina. Olha aqui. É verdade. É verdade. Agora nós temos surrou pra você, certo? Surrou, que é o menino do Exxon. Ah, esse é o nome dele. Surrou. Surrou. Perdão, a gente não te falou. É. E você ficou entre esses três aqui, certo? Fui. E a opção final foi o que tava deitado no colo. Deitadinho no colo. E errei. Te digo que essa foi o que você mais errou. Você errou com força. Mas errou com força. Ele. Esse que você tinha eliminado ele. Tinha. Você foi um dos primeiros que você eliminou. Olha aqui. Tá, a sobrancelha tá aí. Capitão. A sobrancelha tá igual. Agora esse Win-Win. Errei todas. Então a gente mostrou o Win-Win no NCT 127. Você marcou esse aqui. Foi. Que na verdade o Win-Win é esse. O Win-Win. Esse que você também. Que bom. Um dos seus finalistas. Ou seja, você tá menos pior do que você pensa. É, porque na verdade. Eu não sei porque que me levou a escolher aquele. Mas eu fui a escolher aquele. Você disse que o Win-Win não estava no NCT U. É. Agora acho que ele tá. No caso ele está. No caso ele é. Agora eu acho que tá. No caso ele é esse aqui. É. Consegue ver? Consigo. Consegue ver o Win-Win? Consigo. Na hora que eu vi a outra foto eu vi que eu errei. Ele não tá aí. E que ele não está aqui no Dream. E no Win-Win você acertou. Você acertou. Ah, igual que eu falei. Ah, esse aí. Você acertou. No Win-Win você acertou. Igual eu falei com vocês no outro vídeo. Eles têm. Não tem tanta mistura. Igual a gente tem. Eles são uma raça mais escura. É, então. Por isso que eles têm características tão parecidas. Sim, exato. Mas eles são diferentes. Você vendo assim. Mas é uma coisa. Como a gente começa essa equipe. A gente também tem dificuldade. Só que depois a gente começa a acostumar com esse tipo de beleza. É. Eu acho que não fila. Mas é mais fácil você saber quem é quem nele. Do que numa foda. Num bando de hétero topzera. Total. Acertei dois. Tá bom. Tá ótimo. E uma você foi de cara. E uma você foi de cara. É essa. Gostei. Gostei, gente. Você quer que a gente traga o dela de novo. Outras pessoas pra reagirem também. É esse tipo de brincadeira. Que essa brincadeira eu acho muito top. Eu também. Eu acho muito boa. Vocês pedem pra gente nos comentários. Pede pra gente nos comentários. Fala o que vocês acharam. Já deixa. Você sabe, né? Eu tô de sempre, né? No Instagram. Converse com a gente. Tem aqui nas nossas redes sociais. A gente ama vocês. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.